Música Fala aí galera, Brutufero aqui de novo Trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje Um videozinho especial aqui Eu parei de trazer aqueles de Pegando os diamantes, tá ligado? Que no começo Tava dando view, depois a negada Deu aquela segurada Nas view, aí então eu larguei mão Parei, mas esse de hoje Nem que não dê nada de views É um vídeo Muito especial, por que galera? Porque eu vou pegar a Chrome A tão sonhada Camuflagem especial secreta Do WW2 Várias pessoas já pegaram Várias não, não tem muita gente que já pegou Ali é o embleminha Do meu clã Que eu criei, se quiser participar É o clã Wi-Fi Então Só fazer o A clã tag aí Colocar e colocar a clã tag E fazer o emblema aí E utilizar, galera Eu tô usando aqui a Panzer Panzer Schreck Heroica que eu tenho E pra vocês verem aqui Galera Ficou faltando Um double kill Um double kill Pra liberar a Chrome Liberar a diamante Nas bazucas E liberar a Chrome Em todas as armas Eu já peguei diamante Em todas Pistola Faca Pá Em tudo que vocês Imaginar Então se eu pegar Um double kill Eu concluo Aqui Eu vou colocar aqui A blindada Pra mim Viver mais um pouco Das granadas E vamos que vamos Tentar pegar Esse double kill Pra liberar A Chrome Galera Vamos lá então Buscar partida Guerra Eu vou no guerra Porque é o modo mais fácil Né Tem um Algum lugarzinho Assim que você consegue Marotear lá Operation Breakout É a sucessagem Galera Se eu conseguir pegar O double kill Já de começo Eu já quito E Já mostro pra vocês Como que ficou Já mostro aqui Como que ficou Pra vocês Com a Chrome Eu tenho bastante Arma heróica Então Vai ficar bem legal Nas minhas armas Heróicas Então vamos que vamos Que vamos E eu vou trazer Galera Um vídeo especial Aí Abrindo Os pack Eu tô com 60 Eu vou tá mais ou menos Com 70 Aí até quando eu for abrir Vou ver se o meu amigo Leo aí Do canal TG Dor Leo Vai querer participar Né Sapiano lá E dando seu comentário Inútil aí no vídeo Mas vamos Vamos ver se ele vai Querer participar Aí Aqui eu tô ali Com a minha arminha A minha querida Stan Diamante Né Que eu já peguei Isso também Que eu ia falar pra vocês Galera Eu peguei todas as armas De DLC Das armas de fogo Eu já peguei diamante Eu peguei diamante Nas Na Gwell Peguei na Na Stan E peguei na CPMG Ai Nossa Nossa Olha onde ele tá Ah seu Filho de tataruguinha Filho de tataruguinha Eu sei que tu vai estar No mesmo lugar Cara Olha lá Ó Não Ele tá ali Ele tá ali Então toma Toma Filho de tataruguinha Selvagem Aqui é bruto fera Rapaz Não é bagunça Não Menino Nossa Não era pra sobreviver As Explosões Mano Esse negócio Tá falhando Tá falhando E o cara tá aqui Olha ele ali Toma Double kill galera É chrome É chrome É chrome Galera Pode matar Meu garoto Pode matar Pode matar Nem comemorar lá galera Completou tudo Todas as camuflagens E liberei ali Obtei duas baixas rápidas E vamos quitar Vamos sair daqui Que é a única coisa que eu queria Era pegar esse double kill E liberar A tão sonhada Chrome aí Pra minhas armas Agora eu tô sossegado Agora eu posso jogar Esse jogo De boa Não preciso fazer challenge De mais nada Finalizei tudo Que eu precisava E vamos que vamos Vamos lá Vamos mostrar aqui pra vocês Como que ficou Então Olha lá Chrome Haha Garoto Ela nem aparece Ela só libera Quando você pega diamante Em todas As armas do jogo Sub Assault Shotgun Sniper Light machine Bazuca E pá galera Esse é o diamante Vamos ver o gold primeiro Da bazuquinha aqui Já pra aproveitar Essa daqui é a heróica dela A Merkur 2 Ficou bonita com a gold Agora vamos ver ela aqui Com o diamante Essa daqui é a stand Diamante Que eu não trouxe pro canal E vamos mostrar aqui Olha que coisa linda Que ficou A Panzer Night A Panzer Shrek Diamante E agora vamos mostrar A Panzer Shrek Com o Chrome Nossa Vamos ver se ficou legal Olha como que ficou galera O Chrome nela Ah Mais ou menos O Chrome podia ser um pouco Mais caprichado Olha isso Parece de alumínio Tá ligado Parece que a arma é de alumínio Ó Vamos ver aqui Vamos ver em alguma outra arma heróica Que eu tenho aqui Quer ver nessa classe aqui Na minha sniper Aqui tá diamante Ó Ela tá bonitaça Que eu vou mostrar pra vocês Né Ela aqui ó Ó como que ela tá galera Diamante Essa daqui é a Lubrificado 2 É a heróica da Lee Enfield Então vamos colocar aqui A Chrome nela Pra ver como que fica Nossa Parece que ficou legal Hein E essa é a Chrome galera Ah ficou bonita velho Nessa daqui Ficou bonita Ó Gostei 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 Ficou bonito assim galera Então a Chrome Em determinadas armas Ela dá uns detalhes melhor Em outros Nem tanto Certo Mas então Ó Essa é a Chrome galera Então é isso aí pessoal Espero ter gostado Espero ter gostado Não esquece de deixar o like O favorito De se inscrever no canal Deixa eu ver aqui Mais uma outra arma Que eu tenho Uma heróica dela Só pra mostrar pra vocês Aqui Eu tenho essa daqui A heróica da 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 MP40 Vou mostrar aqui Ó como é que ela ficou Galera Na Chrome Ó Ficou legal Ficou legal A heróica Fica bonita Fica bonita Fica bonita Na Chrome Então um abraço E valeu Fica bonita 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 Fica bonita